Meu nome é Tamiris Braga, eu sou de Vila Velha e Espírito Santo e tenho 19 anos. Já venho, a primeira vez que comecei a cantar foi na igreja, né? A música eu acho que é o que me faz viver, assim. Nossa, tô no meu sonho, tô na... é a minha hora agora, eu vou chegar lá. Olá! Olá, tudo bem? Alegria! Prazer em estar aqui, gente. Como é que você chama? Tamiris. Você veio da onde? Sou de Vila Velha e Espírito Santo. Diretamente pro Ídolos? Direto pra cá, pra receber meu presente. Tô feliz, hoje é meu aniversário, 19 anos. Parabéns pra você! Obrigada! Obrigada! O que você preparou pra gente? Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteiras. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Olha, viu só a minha premonição que mulheres cantarão e arrebentarão no ídolos? Falei mais nada. Mas tá meio opaco o negócio ainda aí. Pra ser ídolo, é muito mais que cantar. É aquarela. Com todas as cores. Será que você tem todas essas cores? Tem. Eu ainda não as vi. Não viu? Não. Eu sou muito honesto comigo mesmo. Minha voz não me empolga tanto. É sempre não. Vou te dar um bote de confiança e vou dar o meu sim pra você. Tá? Eu gostei dela. Canta bem, tem uma suavidade, uma doçura. Não é de arrebatar, mas pega por outros lados. É sim. Você tem dois sims e um não. O ídolo precisa ter imagem também. Além da voz, precisa de imagem. E você tem. Mas eu acho que é sim que eu soube. Bem-vindo a você, nessa lata querida. Muita fé que eu venho. Vai pra São Paulo. Amiga! Que presente. Que presente. Ótimo. Tem uma viagem? Uma viagem. Pra onde? Pra São Paulo, graças a Deus. Coisa boa, ó, parabéns. No meu sonho, com certeza. Tudo de bom. Força, vamos com tudo, hein? Acredita. Valeu, a gente vem de São Paulo. Valeu. Pelo jeito, profecia de papai de Belém vai se realizar. Só teve mulher aqui no Rio de Janeiro. Vai pra vocês! Vai, muito legal, muito feliz.